Oi amigas, tudo bem com vocês? Bora falar de cumprinhas da dona Boticário nesse vídeo hoje? O Boticário poderia me patrocinar, me notar um dia, porque eu sempre deixo meu rico dinheirinho por lá. Não é mesmo? Poderia, mas até hoje não notou, não tem problema. Um dia eu chego lá, os últimos serão os primeiros. Pois então eu estive conferindo as promoções da marca e eu não poderia ficar de fora dessa promoção, porque sempre que rola promoções, a Prisinha tá lá na loja, a Prisinha tá conferindo tudo. Pois então eu estive lá pra garantir essa maravilha de promoção. Que promoção que é essa, Priscila? Você compra um Native Spa da sua preferência e ganha o refil. Então refil você não compra, você ganha, entendeu? O ano passado a Boticário fez uma promoção dessas e esse ano estão fazendo novamente. Como eu amo os hidratantes da linha Native Spa, já tem vídeos aqui no canal mostrando os melhores, os mais cheirosos. Eu vou deixar linkado aqui em cima na fitinha e depois você confere. Eu não poderia ficar de fora dessa promoção mara e cheirosa, não é mesmo? Pois aqui está a sacolinha, ó, que sacola bem bonita. Eu não jogo as sacolas fora, quando é sacola bonita assim, eu guardo. Eu tenho muita dó de jogar fora, sem contar que essas sacolas são recicláveis, se você não sabia, tá? Então se você não quer juntar aí sacolas na sua casa e também não quer jogar fora, você leva até a loja porque eles reciclam a sacola, tá? Então bora lá. Então quais são os Native Spa que eu vou te mostrar? Esses aqui são um doce que eu mais gosto, um doce mais cheirosos, um doce mais deliciosos. Se eu pudesse, eu teria comprado muito mais, né? Mas eu garanti só esses dois aqui. Então eu peguei o Native Spa de Kinoa, que é uma delícia. Isso daqui tem um cheiro gourmand tão delicioso. É sensual ao mesmo tempo. Pensa num cheiro doce que dá vontade de você morder a sua própria pele. Se você estiver perto do seu namorado ou do seu marido, ele vai ter a mesma vontade. Ele vai querer te morder porque aí você vai parecer uma sobremesa. Vai parecer um doce de tão gostosa e de tão saborosa que a pele fica. Então eu peguei esse aqui de Kinoa e aqui está o refil dele, ó. Então quando acabar o que está ali dentro da embalagem de 400ml, eu venho com o refil e coloco ali dentro. Você não joga fora essas embalagens aqui, tá? Assim como você pode reaproveitá-las pra colocar outro hidratante ali dentro, até mesmo um sabonete líquido, você pode comprar somente o refil e coloca aqui dentro. O refil custa muito mais barato do que se você comprar essa embalagem aqui, tá? Que mais? Tem esse daqui, que esse é bem floral. Você gosta de cheiro de flores. Você vai amar esse daqui porque ele é totalmente floral. Se bem que ele tem ameixa, só que ele também tem flores, que é essa belezinha do Nativa Spa Flor de Ameixa. Eu sinto mais flores nesse daqui do que propriamente ameixa. Já o ameixa negra, já o ameixa negra e o ameixa é totalmente ameixa mesmo, é totalmente frutas. O Nativa Spa de Ameixa Negra, ao mesmo tempo que ele é bem frutado, ele é meio acharopado. Lembra uma groselha, uma sobremesa bem doce, com calda, é delicioso. O de ameixa é somente ameixa, eu só sinto fruta nele. E nesse daqui, o flor de ameixa, eu sinto mais as flores. Esse aqui tem uma pegada sabonitada, tão gostosa, mas é tão deliciosa. Ao mesmo tempo, é muito elegante. Lembra aquela pessoa que recém tomou banho, a pele tá limpa, tá extremamente perfumada. Se você gosta dessa sensação na sua pele, desse tipo de cheiro, se joga nesse Nativa Spa de Ameixa, porque você vai amar. Ele é tudo isso e muito mais, tá? E aqui está o refil dele, né? Olha que refil bonito. Até o refil consegue ser bonito, né? Olha que graça. E aí, o Boticário tá com uma promoção aí muito legal, que você se cadastra pra retirar um brinde. E o novo brinde do Boticário, eu recebi nesta sacolinha menorzinha. O novo brinde é esse bonitinho aqui, que é o Retinol Puro. É um tratamento para pele, um tratamento para pele pra reduzir as rugas. Então, ele contém aqui, Retinol Puro 0,1%. Ele é um gel creme redutor de rugas. Para iniciantes no Retinol Puro. Esse daqui é da linha Botic, da O Boticário, ó. Eu peguei três, porque eu me cadastrei, cadastrei o meu filho e o meu marido. Como o meu filho não pode usar, porque ele só tem 21 anos, ele é muito novinho pra esse tipo de produto, esse tipo de cuidados, ele não vai usar. Então, ele deu o dele pra mim. O meu marido tem idade pra usar, mas ele não gosta muito dessas coisas. Ele não é muito apegado a isso, de ficar cuidando da pele. Essas coisas aí, a da toda. Esses tratamentos de beleza, né? Então, ele deu o dele pra mim, por isso eu tenho três. Então, você pode se autocadastrar pra receber o seu e cadastrar alguém da sua família, desde que seja maior de 18 anos, tá? Não pode ser menor de idade. Então, se você tem um irmão, uma prima, alguém assim que é maior de idade, é muito jovem, não tem idade pra usar esse tipo de produto, essa pessoa ganha e dá o dela pra você. E aí, quanto mais unidades você tiver, maior vai ser o seu tratamento, tá? Você vai ter aí produtos pra um longo prazo de tratamento. Então, esse bonitinho, ele é assim, ó. Ele é pequenininho, tá vendo? Vem aqui 10 gramas, mas dá pra usar bastante. Eu vou tentar mostrar aqui pra você como que ele é. Se você não conhece, eu vou chegar bem pertinho da câmera pra tentar te mostrar. Não quero desperdiçar produto. Ó, eu não sei se dá pra ver, mas ele é amarelo. Aqui, ó, tá vendo? Ele é bem amarelinho. Tem um cheiro gostoso, lembra cheiro de natureza. Não tem cheiro de mato, mas lembra a natureza, lembra sim o campo verde, tá? Olha só, ele espalha com muita, muita facilidade. A pele não fica oleosa, não fica melequenta, nem peguenta. Olha aqui, já sumiu. Ele deixa a pele bem sequinha. Só que um detalhe. Ele é um produto que você não pode usar, caso você seja jovem, como eu falei, ainda pouco pra você. Você tem que ter rugas, você tem que ter linhas, expressões bem expressivas pra você poder usar. Ele é um produto pra pessoas de mais idade. Se você for muito novinha, não use. Eu tenho 37 anos, só que eu já tenho umas linhas de expressões na testa. Rugas, eu ainda não tenho. Mas eu tenho linhas de expressões na testa. Então eu peguei esse bonito pra usar, tá? Não sei se eu tenho idade já pra usar esse produto, mas enfim, eu tenho linhas de expressão, eu quero eliminá-las. Já que eu não tenho dinheiro pra pagar um botox, fazer uma plástica, a gente vai nessas alternativas aqui que são mais baratinhas, né? Então eu estou usando. Esse produto é o seguinte, ele pode causar vermelhidões na pele se você não sabe, tá? Então quando você aplicar na sua pele, você vê a sua pele ficando com umas manchas vermelhas, vê umas vermelhidões. Isso é extremamente normal, não tem problema nenhum. Ele também pode causar descamações na pele. Então no dia seguinte, se você vê a sua pele meio que descamando, isso também é normal. Essas informações foi a própria vendedora lá na loja que sempre me atende, ela passou essas informações pra mim. Outra coisa, ele só pode ser usado à noite. Então você vai lavar o seu rosto de costume, tá? Antes de você ir dormir, passa ele no seu rosto e fique somente com ele. Você não pode misturar ele com outros produtos. Então a noite, antes de você dormir, você vai lavar a sua pele como você sempre lava e vai vir diretamente com ele. Vai passar nas áreas que você tem rugas e vai dormir com ele na sua pele. No dia seguinte, você vai lavar o seu rosto também como de costume e vai aplicar com o seu protetor solar. Se você não aplicar o protetor solar e não ter retirado ele da sua pele e sair no sol, a sua pele pode ficar com manchas. Então não me faça isso, tá? Dorme com ele, no dia seguinte lava o seu rosto e aplica o seu protetor solar. Ele é bem cheirosinho, sério mesmo. Tem um cheiro assim de campo verde delicioso, eu amei o cheiro. Ao aplicar na minha pele, eu senti assim pinicar um pouquinho, o que eu acho que é normal, porque geralmente alguns produtos são assim. Na minha pele deu essas leves pinicadinhas, mas foi uma coisa assim, ó, normal. Não foi nada além do suportável, não foram pinicadas que, nossa, que dor, eu precisei ir correndo lavar o meu rosto. Não foi desse jeito, tá? Foram pinicadinhas normais e aí logo foi passando, eu não senti mais nenhuma pinicada. Então eu tenho aqui três pra testar, vou seguir usando. Se eu ver que a minha pele tá tendo reações diferentes das reações que a vendedora me passou, eu suspendo o uso. Não sei se vocês querem resenha desse produto, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo pra mim. E outro detalhe, esse produto aqui ele tem tecnologia suíça, por isso também que ele não custa barato. Essa linha Boutique do Boticário não é baratinha, é uma linha que tem um custo elevado. É elevado por causa da própria marca, é elevado por causa do custo de embalagem, elevado porque vem de fora, é uma tecnologia que vem lá da Suíça, estão englobando tudo isso e outras coisitas, mas custa mais caro. Então se você não tem idade pra usar esse produto, não invista nele, não compre, tá? Só compre se você tiver uma idade aí mais elevadinha, aí sim você investe, usa na sua pele e vamos ver se você vai conseguir bons resultados. Então essas são as minhas comprinhas da O Boticário, os brindes que eu ganhei. Se você gostou do meu batom, eu vou te dizer qual que é. Vocês gostam de saber quais são os batons que eu uso nos vídeos? Porque eu não tenho o costume de mostrar, às vezes eu esqueço, aí depois tem gente que acaba me perguntando. Então esse lindo que eu tô usando, esse rosado maravilhoso, é esse batom aqui da linha Intense. Esse aqui é o Insta Matte, não, esse aqui é o Insta Lip Matte. E a cor dele é o Nude Rosado, ó, ele é essa corzinha que tá aqui embaixo, tá? Ele é muito bonito. Olha só. Então eu fiz o contorno do meu lábio com ele, dá pra usar ele também como batom no lábio todo. E por cima dele eu vim com esse batom que é da mesma linha, que é da linha Powder Lip Intense. E esse é a cor 220. Ele é muito maravilhoso. Que batom lindo. Ó, ele é desse jeito, o que eu gosto nesse aplicador é que ele é cavadinho, sabe? Tá vendo aqui, ó? Ele é meio chanfrado, então facilita muito na hora da aplicação. E o cheiro disso aqui? Ai, dá vontade de comer. Como é que o Boticário me faz os negócios assim tão cheiroso? Poderia ser só um pouquinho mais barato, né? Mas eles fazem uns negócios tão cheirosos, que não parece um produto pra você usar no lábio, no corpo, no cabelo. Parece que é pra você comer, porque tem uns cheiros tão deliciosos que a gente acaba se apaixonando e tem vontade de comprar tudo. Então tá, essas são as minhas comprinhas da Boticário. Se você gostou do vídeo e gosta desse tipo de conteúdo e não deixou meu gostei lá no início, deixa meu gostei agora aqui embaixo. Comenta pra mim se você também aproveitou essa promoção do Boticário. Se você tá sabendo dessa promoção, se não está, qual é o produto da marca que você mais gosta de comprar? Qual produto da marca acaba e você já vai correndo comprar outro? Você não fica sem? Deixa aqui embaixo pra mim. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de igreja, porque sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube vai te mandar uma notificação e aí você vem correndo pra cá assistir o vídeo do dia e não vai perder mais nada. Um super beijo pra você, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!